Pega Pega Mas a mamãe não deixa Tenho que vir jantar Mas a mamãe não deixa Tenho que vir jantar Oh mamãe deixa eu rir Que eu te pôs como a refeição Oh mamãe deixa eu rir Que eu te pôs como a refeição E se eu não comer A senhora me põe no porão E se eu não comer A senhora me põe no porão E entardeceu Ai que vontade de brincar de pega Pegou de macaca de comer goiaba de trepa no muro Ai que vontade de brincar de pega Pegou de macaca de comer goiaba de trepa no muro De soltar uma raia Mas o papai não deixa Tenho que estudar Mas o papai não deixa Tenho que estudar Oh papai deixa eu ir Que eu depois aprendo a lição Oh papai deixa eu ir Que eu depois aprendo a lição E se eu não aprender O senhor não me dá um tostão E se eu não aprender O senhor não me dá um tostão E entardeceu Ai que vontade de brincar de pega Pegou de macaca de comer goiaba de trepa no muro Ai que vontade de brincar de pega Pegou de macaca de comer goiaba de trepa no muro De soltar uma raia De soltar uma raia Mas o doutor não deixa Mas o patrão não deixa Mas o patrão não deixa Tenho que trabalhar Mas o patrão não deixa Tenho que trabalhar Oh patrão deixa eu ir Que eu depois dobro a produção Oh patrão deixa eu ir Que eu depois dobro a produção E se eu não dobrar E se eu não dobrar O senhor não me paga mais não E se eu não dobrar O senhor não me paga mais não E tá desceu Ai que vontade de brincar, de pega, pegou de macaca, de comer goiaba, de trepa no muro Ai que vontade de brincar, de pega, pegou de macaca, de comer goiaba, de trepa no muro De solta uma raia Mas a morte não deixa, tenho que me entregar Ô morte deixa eu ir, ô patrão deixa eu ir, ô doutor deixa eu ir, ô mamãe deixa eu ir, ô papai deixa eu ir Mas ninguém me deixou e eu nem pude brincar E eu nem pude brincar